Gente, né, tô feliz, tô contente, hoje eu tô fazendo feijoada, fiz a feijoada, arroz, fiz arroz, fiz couve, eu e o meu velho, a gente gosta de comer feijoada pra disputar quem pede a mais de baixa versão, pra cada um, cada um, 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 gente, mas tô feliz com outra coisa, eu tô feliz, hoje eu tô contente, sorrindo, mas você já perde as inscritas deixaram, tô muito contente, a dona Maria, a Maria do Caralho, se não toma, dona Maria, só tem o Caralho, se não toma, maravilhoso, eu adorei, só falando da velha fofoqueira, adorei, ela fala da Vânia, que bebe mulher, você é imunda, você é uma porca, você é uma porca, a casa é suja, imunda, dona Maria, só tem o tom, se eu te ouvi três vezes, dona Maria, o Caralho, só toma, e tô feliz, dona Maria, não ligue, porque só tem o Caralho, só toma, não ligue, é, todo mundo tem o Caralho, só toma, olha, dona Maria, eu adorei, você contou, a senhora tem uma visão, dona Maria, uma visão maravilhosa, pra cuidar essas coisas, olha como eu tô contenta, dona Maria, tô muito contenta, a senhora falou o que eu queria falar, e não tenho coragem, gente, olha, dona Maria, nesse ponto, tem que pagar, o que faz, pagar, língua, língua, tem que pagar, se quiser, pirão, pescador, não sabe, pirão, maravilhoso, pirão, tá aí, ó, maior pescador do Rio Grande do Sul, maior presente do Rio Grande do Sul, muito preto, mas é o maior de todos, tá vendo minhas cuecas, calcina, eu ia tudo, dizem que não, viu, pirão, pois é, dona Maria, eu tô contente, eu tô feliz, eu soube, se eu vi, se eu vi, atrás mesmo, você falando, mulher, tem a vergonha, vai, 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 arrumar sua casa, se é uma porta, se é uma porta, arrumar sua casa, você tem cara de linda, quando você tá falando, bábado, se anda a boca, viva a tua vida, eu não falo da vida de ninguém, viva ninguém, eu nunca falei, eu nunca joguei pra ninguém, eu sou da igreja, 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 eu sou da igreja do santo de Jesus Cristo, eu nunca mandei ninguém pro satanás, nunca joguei praga, eu nunca falei da vida de ninguém, eu, nem a Violeta, nem a Cândida, nem a Arendon, ninguém, eu sou de Deus, sou de Deus, é, dona Maria, só tem toda razão, dona Maria, do caroço, fala isso, fala desse desgraçado, daquela desgraçada também, pode falar, dona Maria, fala, apoio, apoio, viu, gente, eu tô feliz, eu amo, mulher, vai cuidar da tua vida, vai fazer isso, deixa a bolha de mão, mulher, deixa o hilo na sua igreja, isso é inveja, inveja, eu não falo da vida de ninguém, pra ganhar seguidores, tô dando seguidorezinha aí, que eu não posso ir me trazendo, só, pois é, gente, esse povo, olha, dona Maria, faça mais vídeo, faça vídeo falando deles, do Alex, da tal da Estenda, da tal da Dominique Sousa, esse povo, da tal de João Queiroz, que sumiu, desse povo aí, porque esse povo não vale nada, muito bem, minha mãe, eu tô feliz, já assisti seu vídeo quatro vezes, muito contente, você botou para lá ficar na velha, na brulada, aqui lá no mundo, mulher, você é uma porca, você é uma porca, você não limpa a sua cara, vai limpar a sua cara, deixa a vida dos outros de mão, mulher, faça como eu que não falo da vida de ninguém, eu sou da igreja, sou de Jesus Cristo, nunca mandei ninguém de satanás, nunca joguei praia a ninguém, eu sou santa, a santa de Paulo, sou eu mesmo, gente, agora eu queria dizer uma coisa pra vocês também, aqui agora eu vou me soltar, eu quero falar de sexo com vocês, sexo, vocês sabem o que é sexo? Eu quero que, nossa terceira idade, vamos falar desse sexo, dona Carosso, me conta, abra seu jogo pra mim, como é que a santa faz sexo, dona Carosso? A santa faz de quatro, deitada, deitada de bandinha, deita, deita a idade, eu não sei como é, mas deve ser assim, me conta, dona Carosso, você é que faz sexo com o seu velho? Aqui em casa, a gente tanto botou para fazer sexo, depois de dois anos, ele não estava mais fazendo sexo, ele, meu velho, ele estava, aliás, esquecendo, tinha uma pera de aranha na minha perereca, agora vai voltando, por quê? Porque eu vou visitar o doutor famoso, que tem que ir a pôr, desde o Paraná, o doutor muito famoso, gente, é o Benjamin Arola, o Benjamin Arola, é um doutor famoso de Paraná, que passa remédio para, para o Paulo, essa, do nosso marido da terceira idade, né, gente? Pois a gente estava com dois anos, assim, também, eu já estava com a terceira idade, e aí, ele já estava, prestando equidade para subir o bico ali, né? Aí, a gente foi visitar, esse doutor, o doutor Benjamin Crollen, passou esse remédio para nós, então, tudo certo, gente, nossa vida agora é sucesso. Olha a minha cara, em galerinha, eu mudei, eu mudei, porque era assim, para assim, para assim, para assim, para assim, para assim, vinte e sete minutos, me passa a interrupção, mas eu não faço vídeo, mais de vinte e sete minutos, eu falei, vinte e sete, nove, 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 parece que alguém me indicou, né? Não faça vídeo de nove, eu falo, não é? Está melhorando, estou melhorando, porque eu não sei, está melhorando. Pois é, gente, eu quero, estou com você, você, viureica, se você não está fazendo mais stress com o seu velhinho, vai no doutor, escreva, muito lazado, eu estou, beijando o trono, ele vai passar para você, o Paulo Certo, você dá para o velhinho, olha, violeta, calma, é minha bandida, por mês, três dias primeiro, minha banda, por quê? Eu nessa experiência, sem experiência, de nada, dei três comprimidos, primeiro dia do velho, ah, meu marido, o velho estava botando o prédio, nas paredes, com o negócio, de tão duro que estava, e vem a velhinha, e vem a velhinha, vem a velhinha, vem a velhinha, é que é, aí vou nada, não aguento nada, o velho, você está doido, vamos com calma, e foi isso, liguei para o Tô, o brisadinho rolando, ele disse, minha filha, você está doida, não pode dar três comprimidos, é três bandidas, em três dias, eu falei, você errou a receita, gente, apoiou a Maria do Carro, eu sou tão feliz, ela fez um vídeo, bota para lascar, tanto nela, como naquele safado, isso aqui, safado, que desapareceu, viu, e desapareceu, está aí, olha, a gente vai em piscina, piscina não é assim, não é, pega no mar, é feio, isso vai aí, é um pirão, o pirão vai com mata, não é agora, o pirão, o pirão está vendendo as calcinhas, as cuecas da velha, as calcinhas dele, as cuecas da velha, mas está, está dando tudo certo, não tem, o pirão não é apresado para o pedreiro, porque não precisa, e falando, Dona Maria do Carro, eu fiquei tão feliz, sorrindo cinco vezes, cinco vezes, sorrindo demais, e falando mal da bruxa, falando mal da bruxa, fale, Dona Maria, fale mal da bruxa, eu não, eu não falo mal da bruxa, ninguém, gente, eu não sei por que ele pega no meu pé, não sei por que ele pega no meu pé, esse pau, só porque eu não falo da vida, eu sou do bem, sou do bem, e ele sou do mal, porque ele tem a peruca aqui da China, assim está melhor, né? Esses povos ficam de cachaceiro, ficam de velha, parada, assim, fica na hora daquele que, o calife faz mais, o ai, então, ele faz mais, na hora daquele cachaceiro, safado, vendo o ego, e eu, eu não, eu não vou, eu fico só de mituca, mas eles ficam falando de sucesso, gente, agora eu vou falar de sucesso também, porque depois que eu conheci o doutor, veja, melhorou minha vida, o velho tomou esse remédio, Paulo César, pronto, está tudo uma maravilha, está tudo bem, gente, está melhorando, melhorou a nossa vida, olha como é que eu estou, eita, Dona Maria de Carvalho, valeu, mulher, você botou para lascar, tem que ser assim mesmo, Dona Maria de Carvalho, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, agora eu vou dizer para vocês, que, para você, Dona Maria de Carvalho, que não deixe o Brasil e a vida atacando eles dois, é a gente, eu vou sentar do nosso lado, do lado do bem, do lado do pirau do pescador, do lado do Henrique, da Uncléssia, eu até vou mandar um caixinha de Paulo César, Paulo César, Paulo César, porque depois de noite, no Paraná, é o terceiro ano do meu, a gente está, está com um corpo de 60, mas com um vigorzinho de 20, então, a gente está, está botando pé nas paredes, gente, depois, olha, eu vou dar um conselho a vocês, mulheres, que estão passando, problemas sexuais, que estão vendo, visita o doutor, beija-me, rola, visita esse doutor, vocês vão ficar muito bem, viu gente? Depois, um abraço, a pessoa louca, vida louca, aqui do Paraná, de Arapongas, beijo, abraço para todos, tchau. Bom dia, meninas, bom dia. Como é que vocês estão? Estou bem, muito bem hoje. Meninas, vamos falar de sexo? Vocês querem falar de sexo? Eu vou agora fazer, fazer igual, o Codenada Molestras, vamos falar de sexo. Eu estou fazendo um novo programa, estou com a cabeça e os peitos, tá? Um novo programa, meninas, para falar de sexo, vocês vão me contar, como é que está a sua vida sexual. Eu vou contar a minha vida sexual, vou contar a tua vez toda, que eu vou ver de todo mundo. Da Valina, da Valinha da Roça, da Mulher da Rua, da Ficolatinho, da Lina Mulher, da Lutreza, da Lutreza, da Lutreza, da Lutreza, da Lutreza, da Lutreza, da Cândida, da Moeda do Pinto. Eu quero saber de tudo, eu vou contar para vocês, tudo o que acontece, vou passar receio para vocês, tem um doutor que eu conheço, muito bom aqui no Paraná, aqui em Arapongas. Doutor muito bom, ele passou melhor com o meu carrinho. Hum, meninas, não tem conto. Essas galeradas aí do outro lado, do lado mal, ficam falando essas coisas, não sabe nada de excesso. Depois que eu conheci esse doutor, mudou tudo minha vida pessoal, eu e o meu carrinho. Meninas, não te conto, eu te conto, vou te contar. Agora eu quero que vocês me contem a mim também. Como é que está sua vida sensual? Linda mulher, como é que você está com o Marcelinho do sexo? Marcelinho está dando no corpo? Está fazendo coito com você, linda mulher? Esses peixes não atrapalham? Minha mulher, eu estou aqui em Arapongas, para mim. Eu, depois que meu reino conheceu o doutor, eu vou passar o meu reino novo para você, o endereço, o WhatsApp, para vocês, meninas. Vou passar para o Pirão, para a doutor Ben, que eu acho que a veinha dele não está dando mais cor no nome, mas vou passar o remédio para ela também. Vai voltar tudo como era antes. Está, Pirão? Depois que meu reino foi para esse doutor, me melhorou tudo, nossa vida sensual. Ele passou um remédio para o reino. A primeira é novo, não deu certo não. que durteu uma caganeira, velho. Ele passou três dias cagando. Mas depois, quando ele vem e fica acostumando a organismos, o remédio, minha gente, chega a dar dor de cabeça, ele também foi no excesso. Vamos falar do excesso, vamos falar do excesso. Aqui é a palma do Paraná. Esse velho tomou de remédio, Era que era de toda hora, que era de toda hora, que era de toda hora. Eu digo, não, calma, velho, eu tenho que fazer meus vídeos, mas ele demora, é 29, 30 minutos. E o velho tem ele, querendo fazer o excesso, o excesso, o excesso, o excesso, o excesso, e o excesso, o excesso, o excesso, o excesso não cessa, não cessa, o pau não cessa, o pau não cessava. Eu não sei quem é velho, o doutor passou, eu vou falar o nome do doutor, para vocês agora, viu meninas? Violeta, cândida, tem uma lágrima, eu não sei mais o nome do pessoal, não estou nem aí, mas fez pessoal. Então, se quiser, lindó, quiser tomar também, lindó, tome o remédio, fazer o excesso. A velha ainda do piranda, a velha, a mãe dele, a voz dele, ser um diabético, tome, que eu andei para ela, esse remédio, que ela vai se transformar de novo. Ou para você, quem será você que não, não está funcionando mais, não é? Vou passar para a do caroço, também, a mulher do caroço, quero tomar, para ela voltar, eu não vou fazer excesso. Gente, o doutor, o doutor, o doutor Benjamin Arrula, é um doutor muito famoso, vocês olham na internet, escrevendo, Benjamin Arrula, é o doutor, que passou esse remédio do meu veinho, o veinho chega todo o beijá de rola. Aí, é três dias, dá uma barriga, dá uma barriga, Digo, né? Porque ele está acostumado, organizando isso, com isso, o sexo, há muito tempo que ele fazia, né? Em casa, né? Após você, violeta, se você não está fazendo mais sexo, prenda esse remédio, toma esse remédio do doutor Benjamin Arrula, e você vai lhe dar bem, toma você e tem por aí também seu, viu, violeta? Do Pita, em Portugal, tem, e desse outro nome aí, em Portugal, você procura o doutor, traduzindo em português, em português, no doutor Benjamin Arrula, tá bom? é um doutor muito famoso, viu, gente? Menino, velho, queria fazer, corte toda hora comigo, e eu disse, não, o passarinho ia não aguentar, mas o passarinho estava mudo, tanto mesmo, eu botava assim, assim, na cabeça. Agora, eu perguntei, para a mulher do, do velhinho da roça, eu liguei para ela, e perguntei, como é, velhinha da roça, como é que está a vida sexual, vocês dois? Como é que está? Me contem. A velhinha da roça disse, o velhinho, só tem esse pé escravo, tem esse pé escravo, nada de sexo, sexo vai ter, que ele não faz. Tá bom. Mandei o endereço, Benjamin Arrula, o doutor, Benjamin Arrula, o doutor, mandei o endereço, ela, a velhinha da roça escreveu, o Paulo não leu, e o doutor disse, olha, esse remédio chama-se Paulo não cessa, Paulo não cessa, é um remédio bom, dentro do velhinho da roça, dentro do velhinho da roça, menino do céu, velhinho da roça, logo cruficou, botou logo o pé, levou a velhinha da roça para o motel, lá em Bococelho, Palmeiras dos Índios, lá em Palmeiras dos Índios, e ó, três dias sem fazer vídeo, de peixe, três dias sem fazer vídeo de peixe, foi sucesso, 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 a velhinha já me chegou com os cabelos deste tamanho, aí eu disse, funcionou, né, já que funcionou o pé ali da roça, vou ligar poeta com latina, e Dona Ana com latina, alô, não sou eu, alô, a vida louca, aqui de Arapongas, Paraná, como é que está a vida de vocês aí, no, no, no tocante sensual, Dona Ana disse, é, ué, só traíra, couve, pique lá, pela invenção que não dá certo, só isso, não liga mais para nada, nunca mais dou um beijo na perereca, e eu disse, só, a Dona Ana, vou te ajudar, vou te ajudar, eu tenho uma experiência própria, que era a Palmeiras do Paraná, minha, eu conheci o doutor, Benjamin Roland, o doutor muito famoso aqui no Paraná, ele faz, ele surge a estética, os pintos dos homens, que não sobe mais, a senhora, a senhora, o nome é Paulo César, a senhora, me dê para ele também, para o Edson, menino, Dona Ana me ligou no outro dia, disse, vou nunca, vou nunca, pelo amor de Deus, não vou dar mais remédio para Edson não, Edson começou a subir nas paredes, queria fazer César toda a obra, nem acordava, já era o Paulo César, o Paulo César era mais, que já tem remédio, que é esse, você é meio do elefante, Luluca, você está ficando doida, Luluca, vida louca, aí pronto, eu disse, vou ligar para a Linda Mulher, e com certeza, eles estão fazendo César, Marcelino, então, liguei, e aí, Linda Mulher, saiu aquela esplendora de Linda Mulher, coisa mais linda do mundo, daí, eu decidi, está fazendo César com Marcelino, então, eu disse, eu disse assim, Deinan, de lá, tem toda a história de de lá, porque, ele disse, olha, doutor, Benjamin Rola, passou esse remédio para mim, eu passei para o velho da vossa, passei para a Nicolatino, deu tudo certo, dá aí para ele, dá o exerimento para ele, deu o remédio para o senhor, Marcelino Nicolatino, menino, primeira coisa, Marcelino Nicolatino, com tanta energia que estava, depois de tanto tempo de dar, foi lá no cabaré, a Isabel, foi no cabaré lá da violeta, não sei quem é, pegou lá, quatro raparigas, Marcelino, quatro raparigas, para tirar a energia que estava, um remédio para o processo, um remédio bom, e tomou esse remédio, e ficou bom, e deu, acha coito, para a senhora, linda mulher, minha gente, é isso, tem que, tem que falar de excesso, com vocês, se vocês quiserem, todo dia, eu não vou falar de excesso, e de dança, vou ensinar você a dançar também, que agora, estou solta, né, pedindo, eu pedi para alegrar, pois é, minha gente, o vídeo de hoje foi esse, vamos falar de excesso, eu vou passar até para ela, para a senhora lá, do Rio Grande, para melhorar, com o velhinho dela, pois dá tudo certo, pois está bom, minha gente, pois foi tudo, tchau, tchau, Tchau,